A pessoa que falou da maneira mais profunda que eu pude ler sobre espiritualidade foi André Contes Pondville. Nesse livro aqui, O Espírito do Ateísmo, é um livro onde ele, de alguma forma, vai tentar fazer uma série de considerações sobre espiritualidade e que os ateus também teriam espiritualidade, porque eles seriam ateus que não poderiam cultivar ou ter a sua espiritualidade. O fato de André Contes Pondville ser o autor para mim que mais aprofundou esse tema também não quer dizer que ele seja necessariamente o autor que mais aprofundou esse tema. É o autor que eu li, uma experiência pessoal minha. Se alguém tiver alguma sugestão de leitura, pode ser que eu também venha a observar e estar atento e, de repente, até ler. Mas um ponto primeiro interessante em relação a esse é o seguinte, o conceito. O que é a espiritualidade? A espiritualidade tem uma relação grande com a finitude, com a infinitude, com o absoluto. Há, portanto, uma relação grande aí com a nossa pequenez frente à infinitude ou à imensidão do universo. Com a nossa pequenez também não só relativa ao espaço, mas relativa também ao tempo. A nossa pequenez absurda em relação à infinitude do tempo que nos precede e o tempo que nos procede. Tanto o tempo que há de virar após a nossa morte, quanto o tempo que ocorreu antes de nosso nascimento. Aqui na página 129, Contes Pondville é esclarecedor. Essa abertura é o próprio espírito. A metafísica consiste em pensá-la. A espiritualidade em experimentá-la, exercê-la, vivê-la. Pensar sobre o nada, sobre a totalidade, a infinitude, a finitude, a morte. Tudo isso, de alguma forma, então, é metafísica. E sentir tudo isso, ou estar muito próximo, ou ter experiências culminantes que estejam muito próximas disso, de alguma forma seria o exercício da espiritualidade. Eu acho que isso ajuda a entender um pouco, porque algumas pessoas vão dizer que tiveram experiências culminantes ou espirituais quando estavam em estados extremos, estados de quase morte, estados em que elas estavam há muito tempo sem comer ou sem ingerir água, experiências de isolamento extremo, experiências... Nós temos aí relatadas nas tradições religiosas, o sujeito vai para o meio de um deserto e lá ele fica um bom tempo em jejum e, assim, isolado também socialmente. Esses estados podem ser produzidos, além por estados de privação sensorial, privação social, privação de alimentos, nutrientes, também podem ser produzidos por algumas drogas, especialmente as drogas alucinógenas. Então, existem também, em vários rituais religiosos, a utilização de drogas alucinógenas. Eu mesmo já pude experienciar, eu bebi a ayahuasca, que é aquele chá alucinógeno de algumas religiões aqui no Brasil. Seria, como exemplo, a União do Vegetal, o Santo Daime, tem a Barquinha, e são experiências extremas. O que o sujeito geralmente sente quando está nesse tipo de condição é extremo, extremo, pois, para esse sujeito, pode tocar a percepção de que ele está ficando louco, de que ele está morrendo, de que ele já não consegue compreender ali, ou não consegue delimitar o que lhe ocorre. Então, são experiências que tocam numa certa plenitude. O sujeito experiencia isso enquanto o que ele sente, enquanto uma certa plenitude. seja no contato com o que ele, de alguma forma, ali sente que é o contato com tudo, como o contato com o nada, com o silêncio, com a escuridão, com o isolamento. Lembro-me até de uma expressão de Heidegger, de que o nada seria uma discreta plenitude. Lembro também da fala, se eu não me lembro, era de Osho. Osho falando que, na cultura ocidental, havia muito pouca essa ideia de que poderia haver espiritualidade, ou elevação espiritual, ou experiências culminantes espirituais, também, aqui no ocidente, estariam mais relacionadas a experiências de preenchimento, de obtenção de alguma coisa, enquanto que no oriente, estavam relacionadas a mergulhar no nada, no silêncio, na escuridão, que tudo isso também poderia prover uma experiência espiritual significativa. É até engraçado, porque logo me lembro de algumas pessoas que têm a sua religião, e o que elas fazem com isso, e como que elas têm o seu exercício espiritual, ritualístico, e vejam que algumas das pessoas, por exemplo, pedem, pedem bastante, pedem coisas, e pedem muita coisa, e a gente percebe que tem uma relação muito forte nesse sentido, de que, assim, eu tenho aqui a minha religião, e creio nessa divindade, e espero dela, algumas coisas muito concretas, e isso me passa, assim, em que nível que é a experiência dessa espiritualidade, se a pessoa está pedindo essa ou aquela outra coisa, e eu faço sempre a pergunta, se você pudesse pedir, se você pede, o que você costuma pedir? E, assim, em termos espirituais, eu acho que não faz sentido pedir outra coisa além de paz. Sim, porque se você está em paz, você não precisa de mais nada. Aí me lembro que num debate com uma pessoa de uma determinada religião, acho que era uma protestante, e ela falava, mas se você não tiver saúde, você não vai ter paz. E, assim, mas se você não tiver saúde, não vai ter paz, e a minha impressão é de que isso não tem uma relação com espiritualidade. porque quem, de alguma forma, acredita na possibilidade da paz espiritual, vai suplantar isso, vai superar essa ideia. Então, vai acreditar que pode ter paz, inclusive, sem saúde. Sim, já ouvi, já li muitos relatos de pessoas que exerciam a sua espiritualidade, que diziam que tinham alcançado paz, mesmo num estado em que não era um estado de saúde. Pessoas que relatam essa experiência quando estavam muito adoentadas, por exemplo, e muito enfermas, até se aproximando de alguma forma da morte. Pessoas que já quase morriam, estavam tão doentes que quase morriam, mas estavam em paz, tinham uma paz muito grande. E o relato de que morreriam em paz, de que essa era mais ou menos a sensação. E relatos de pessoas que, de fato, passaram muito perto, de que, de fato, estavam se encaminhando para morrer, se não tivessem tido a intervenção de saúde necessária para continuarem vivas. Porque se na compreensão de algumas pessoas existe uma divindade, existe Deus, e Deus, de alguma forma, Ele vai estar superando todo e qualquer anseio material, ele tem que estar além desse tipo de questão, ele tem que estar além desse tipo de troca e de pedido, que assim, ah, eu quero isso ou quero aquilo, inclusive saúde. A minha impressão é de quem pede mais do que paz, acredita menos em Deus, se for essa a questão, acreditar ou não em Deus. Agora a questão do simbolismo. É aquela estrela de Davi, que é aquele símbolo que está na bandeira de Israel. São dois triângulos. Você tem um triângulo direcionado para baixo, outro direcionado para cima, o qual os dois triângulos aí formam uma estrela. Essa estrela de Davi tem uma simbologia, uma das simbologias dela é interessante, que é qual? O triângulo, a partir dessa perspectiva, dessa direção, do vértice para essa base, você tem aqui um tipo de movimento aqui. Você tem um movimento da unidade para o infinito, em tese infinito. E esse seria o movimento da evolução material, que seria uma dispersão. Toda evolução material seria uma dispersão nesse sentido. O movimento contrário, que é do infinito para o vértice, seria o movimento da evolução espiritual. Então, são movimentos em sentidos diferentes. Se você tem, por exemplo, uma semente, qualquer coisa que se desabrocha, cresce e adquire um tamanho maior, adquire materialidade, você tem a dispersão. E o movimento contrário, de retorno à unidade, do infinito para a unidade, esse movimento de se religar, que aí o termo para alguns, o religare, que daria origem ao termo religião, que seria o religar-se a uma unidade fundamental. O retorno a uma unidade fundamental geradora de tudo, criadora de tudo. Então, esse movimento de retorno à unidade seria a evolução espiritual. E esse movimento de retorno à unidade é um movimento de simplificação. Então, sendo a evolução espiritual, segundo esse simbolismo, um retorno a uma unidade criadora de tudo, o movimento de supersimplificação, ele está mais correlacionado, pelo menos me transmite um pouco isso, a abrir mão de tudo. Ele está mais relacionado a, de fato, o mendigo, aquele que vai para o deserto, aquele que se isola, aquele que abre mão de tudo, a esse movimento grande de buscar, antes de tudo, a paz. É um movimento que me passa, que tem uma relação muito grande com desprendimento, desapego, retornar para uma coisa só. Há um conceito, conceito de sentimento oceânico, que é muito utilizado para, de alguma forma, tocar na questão da experiência espiritual, da religiosidade. Contos Pondville trata da espiritualidade em vários termos, em relação a várias possibilidades. Ele traz a questão do sentimento oceânico, ele traz a questão da imanência, na imensidão, tem vários pontos que ele aborda. Eu pude aproveitar melhor, tenho aproveitado melhor, acerca do que eu já li sobre isso, a questão do sentimento oceânico, por exemplo. O que seria o sentimento oceânico? A imagem que eu faço do sentimento oceânico é bem simples. Imagina o sujeito no meio do oceano Atlântico, e esse oceano completamente calmo, e esse sujeito boiando, e se sentindo como se fizesse parte de tudo, se sentindo numa relação umbilical com tudo, se sentindo parte integrante disso tudo, e não se sentindo completamente separado da totalidade. Essa experiência, esse sentimento, para alguns autores, é traduzido como a diluição do eu no mundo, ou derramamento do próprio eu, do próprio ego, sobre o mundo. E aí, não mais separado, não mais sozinho, mas em comunhão com tudo, e completamente diluído nessa experiência da totalidade, diluído em tudo. Esse sentimento de não separação, e de comunhão com tudo, está um pouco traduzido, em algumas letras, em algumas passagens de Raul Seixas, em que ele compunha, na época que ele compunha muito com Paulo Coelho. Em uma das composições dele, com Paulo Coelho, é claro, algumas passagens são claras, ele diz que, ah, eu sou a luz das estrelas, eu sou, então, quer dizer, ele é, ele vai colocando que ele é isso, ele é aquilo, então, assim, que ele se sente, de alguma forma, unido à totalidade, não se sente separado. Conto Sponville também fala muito das experiências aí, relacionadas à imensidão, mas imanente, uma relação de imanência com isso, como assim? De que você se sente nessa imensidão, você se sente presente, pois você faz parte dessa imensidão, você não se sente separado, então, não é uma relação com a imensidão, com o absoluto, como se fosse uma transcendência, mas uma relação na imanência, onde você está incluído. Ele chama isso de imanensidade, é um termo que fica até esquisito, mas a gente sabe muito bem que a conjunção aí de imanência é mais imensidão. E Conto Sponville relata que ele sentiu isso de maneira muito forte em uma determinada ocasião em que ele estava na escuridão, estava no alto de um morro, de uma montanha, e assim, e caminhando, e ele não tinha nem lua, somente a luz das estrelas, e que ele conseguia ali, ele sentiu, teve um sentimento culminante, ele teve uma experiência que ele julga que foi extrema nesse sentido de observar o universo que estava tão perto, algumas estrelas muito distantes estavam ali, ele sentia que ele tinha o universo bem perto dele, o universo em suas mãos, de certo modo, mas não era capaz de enxergar o outro que estava ali do lado, a pessoa que estava do lado, por exemplo. Então, esse paradoxo, esse contraste, e como que isso, de alguma forma, se figurou para ele como uma experiência culminante, uma experiência que ele chama de espiritual, e é muito bonito o relato dele, então, assim, teria que ser lido e é longo, não cabe aqui. E eu quero ler um trecho aqui para vocês também, na página 139, que diz respeito a essa experiência de pequenez frente à totalidade, assim como a questão da diluição do eu, da libertação do ego, de certo modo. O eu é uma prisão. Tomar consciência da sua pequenez já é sair dela. É por isso que a experiência da natureza, em sua imensidade, é uma experiência espiritual, porque ela ajuda o espírito a se libertar, ao menos em parte, da pequena prisão do eu. Ele cita também uma frase de Pascal, a qual ele acha que é muito significativa desse tipo de experiência. O silêncio eterno desses espaços infinitos me aterroriza. Aí me vem um pouco Fernando Pessoa, eu não sou nada, não serei nada, nunca fui nada, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou aquela consideração de que não haveria nada mais metafísico, ou espiritualmente elevado, do que a vivência do nada, do que pensar em nada. Lembrei também de um outro trecho em relação a um monge budista. O monge budista estava lá praticamente na miséria e as pessoas percebiam que ele estava muito em paz, que havia alegria. As pessoas perguntavam como assim? Miséria, passando fome, alegria, paz. E ele dizia, eu não lamento o passado, nem espero nada do futuro, nem nostalgia, nem esperança. E aí me veio uma outra consideração também, nem mérito, nem culpa. E Contos Paul Bitt tem todo um trabalho em relação à esperança e pegar a esperança e acabar com ela. Ele não vê virtude na esperança. A esperança seria desejar o que não depende de nós. E desejar o que não depende de você é atraso de vida na concepção que Contos Paul Bitt traz em pelo menos dois de seus livros, O Tratado do Desespero da Beatitude e a Felicidade Desesperadamente. Então são tratados acerca da desesperança, do desespero, desespero nesse sentido, de não esperar, de não ter esperança porque não é para Contos Paul Bitt você tem que desejar o que você tem, você tem que desejar o que você pode e você tem que desejar o que você sabe. Isso tudo seria aí da parte da vontade. Então desejar mais o que já se tem e menos o que ainda não se tem. É aí, de certo modo, a fuga do pêndulo de Schopenhauer onde o sujeito quando não tem alguma coisa está insatisfeito porque não tem e quando tem outra coisa passa a ter ele cai no tédio porque agora já tem já está satisfeito e vai querer alguma outra coisa sempre. Então esse pêndulo que oscilaria da insatisfação para o tédio e Contos Paul Bitt tenta aí redefinir toda a questão do desejo de que é para ele ele vai comentar de que é possível sim desejar o que nós já temos o que nós temos e que isso seria a própria vontade e isso seria de alguma forma a felicidade em ato não a felicidade como eu seria feliz se eu fosse feliz ou então como eu seria feliz ser isso ou ser aquilo o tempo todo a felicidade no condicional e não a felicidade em ato e usufruto. É até interessante que em relação a espiritualidade já pediram para falar sobre minha experiência de ter bebido três vezes a Ayahuasca e assim quem está muito de fora as pessoas que não tem tem qualquer expectativa em relação a isso e muitas pessoas não tem ah, para que você foi beber qual o objetivo disso ou para que sentir isso ou sentir aquilo é interessante mas para mim é muito similar a experiência de viajar mesmo a experiência de você sentir coisas diferentes de você se surpreender de você permitir a surpresa vamos pegar vamos pegar por exemplo a experiência de estar viajando e o desfrute disso de viajar de conhecer outros lugares você conhece outros lugares você observa outros tipos de relações outra cultura e isso de alguma forma serve para você aprender muita coisa nova serve para você observar talvez o mundo de uma forma diferente e no caso aí de quem beba Ayahuasca a minha impressão ou de quem se utiliza de psicoativos para ter uma experiência espiritual tem um pouco a ver com essa reorganização de relações também o sujeito de alguma forma está reorganizando está alterando um pouco o seu ambiente seu ambiente fisiológico seu ambiente biológico e as suas experiências sensoriais e está observando a realidade por um novo prisma por um outro prisma não necessariamente melhor mas está de alguma forma podendo focar em algumas coisas ele não estava focando antes ele passa a focar em algumas coisas que ele não focava ele passa a perceber algumas coisas que ele não percebe e esse tipo de experiência para essas pessoas segundo os relatos que elas trazem e para mim de certo modo também são experiências que produzem mudanças são experiências que de alguma forma vão produzir alterações na vida dessas pessoas e aí vai ser muito comum a expressão eu nunca havia pensado nisso a partir dos efeitos daquele psicoativo passei a pensar eu nunca havia me atentado para isso passei a me atentar servem aí como portas de entrada para novas sensações para sensibilizações que não existiam o sujeito passa a se sensibilizar com algumas contingências com alguns estímulos com alguma coisa que não ocorria antes fora as experiências culminantes que o sujeito tem com a utilização de alguns psicoativos porque se o mundo é colocado muitas vezes literalmente de cabeça para baixo ao avesso alterações de perspectivas podem mudar muita coisa às vezes na vida do sujeito é isso meus amigos se você gostou clique em gostei compartilhe nas redes sociais obrigado um abraço até a próxima até a próxima